E agora, qual será dos dois aqui o melhor custo-benefício, Samsung S20 FE ou Samsung A52? Bora lá para o vídeo! Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje eu vou trazer esse comparativo aqui para vocês e por que eu estou trazendo esse comparativo. Obviamente, se a gente for analisar meramente as especificações, a gente vai já chutar aqui o Samsung S20 FE como o melhor custo-benefício. Acontece que esses dois aparelhos são separados por uma margem de mais ou menos uns R$400 a R$500 de diferença entre um e outro. E eu considero ambos excelentes custo-benefício. Depende aí, claro, do seu orçamento, do quanto você tem para gastar, mas eu considero aqui os dois como um excelente custo-benefício. E aí a gente vai confrontar aqui essas especificações e ver qual dos dois aí no final das contas compensa mais você investir sua grana. Mas antes da gente começar, já deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificação, senão o YouTube não entrega mais vídeo nenhum do canal aqui para você. Me segue lá no Instagram também, arroba canal em análise e o link vai estar aqui embaixo para ambos os aparelhos, caso vocês estejam interessados. Bom, vamos lá então. Lembrando que eu já fiz vídeos aqui de ambos os aparelhos de primeiras impressões e impressões finais também, inclusive fazendo alguns comparativos entre eles e outros aparelhos também, tá? Vai estar tudo linkado aqui no final desse vídeo ou então aqui em cima no card para você conferir. Bom, e como eu disse aí no início do vídeo, de cara, se a gente for ver as especificações, a gente vai ver que o Samsung S20 FE vai ser melhor, tá? Essa versão aqui que eu tenho é a versão com Snapdragon 865, o que faz ele mais interessante ainda do que a sua versão com Exynos. Já que aqui na versão com Snapdragon 865 você não vai ter o mesmo problema de superaquecimento que a versão com Exynos vem apresentando ultimamente. Esse aqui não esquentou absurdamente em nenhum momento comigo durante todo esse período que eu fiquei utilizando ele. Aqui no A52 você também vai ter um bom processador, mas é claro, ele é inferior ao Snapdragon 865, tá? Estamos falando aqui do Snapdragon 720G, que vai trazer para você também um bom desempenho, vai conseguir rodar aí bons jogos para vocês, não com gráfico no máximo, mas você vai rodar aí tranquilamente com gráfico no médio, beleza? Já aqui com o Samsung S20 FE você vai conseguir rodar, obviamente, todos os jogos que você quiser dentro lá da Play Store, tá? Basta você baixar e jogar. Em termos de processamento bruto, não tem para onde correr, o Samsung S20 FE com certeza vai ser melhor do que o A52. Mas vamos com calma aí porque o A52 tem algumas boas surpresas a serem oferecidas em relação aqui ao S20 FE, tá? Eu já vou falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho aqui agora de configurações para a gente ficar atento às diferenças entre os aparelhos, tá? Eu já falei sobre os processadores, vamos falar agora do restante das especificações. Bom, em termos de memória RAM, ambos os aparelhos vão ter exatamente a mesma capacidade, 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Claro que você consegue encontrar a versão, pelo menos aqui, do Samsung S20 FE com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Embora na prática você só consiga encontrar ultimamente a versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, tá? Em termos de resistência, ambos vão ter aí certificação, você vai ter certificação IP67 aqui para o A52 e IP68 aqui para o Samsung S20 FE. Em termos de tela, ambos vão ter uma tela Super AMOLED, Full HD+, com taxas de atualização maiores do que as padrões que a gente encontra aí no mercado. Só que aqui no A52 ela vai ser de 90 Hz e aqui no Samsung S20 FE vai ser de 120 Hz. Em termos de bateria, ambos vão ter exatamente a mesma capacidade, 4.500 mAh, mas aí, nesse caso, vai ter ponto aqui positivo para o Samsung A52, já que o Samsung S20 FE vai ter um processador mais potente, o que vai acabar demandando mais bateria. Na prática do dia a dia, o que acabou acontecendo comigo? O Samsung A52 conseguiu chegar até o final do dia tranquilamente, mas aqui o Samsung S20 FE teve que fazer um pit stop aí e encher o tanque dele, tá? Então, dependendo do seu tipo de uso, isso pode acontecer com você também. Se você tiver um uso normal, talvez você consiga chegar até o final do dia. Com o Samsung A52 é certeza absoluta, já que com o S20 FE depende do seu uso. Se você tiver um uso mais intenso, talvez você não consiga. Em termos de consumo de mídia, ambos são excelentes para você jogar, para ver vídeo, para ver filme, o que você quiser, tá? Ambos têm som estéreo e vão te entregar uma excelente qualidade, tanto visual quanto de áudio. Para fazer gravações, ambos também são excelentes, ambos gravam em 4K, tanto na frontal quanto na traseira, então você não vai precisar se preocupar com isso. Além da autonomia de bateria melhor aqui no A52, você também vai ter aí um outro ponto positivo, tá? Para quem curte fazer selfie, com certeza o A52 vai ser melhor do que o S20 FE. Pois é, por incrível que pareça, você vai ter uma melhor qualidade aqui nas fotos feitas pelo Samsung A52 do que no S20 FE, tá? Tanto durante o dia quanto durante a noite também. Você vai perceber que as fotos feitas aqui com a câmera frontal do A52 trazem aí uma iluminação melhor do que as feitas com o S20 FE. No restante do cenário, em termos de fotos durante o dia, ambos são praticamente a mesma coisa, com o mesmo grau de qualidade, tá? Praticamente você não consegue perceber. Já com relação às fotos noturnas feitas aqui pelas câmeras traseiras dos aparelhos, o S20 FE vai levar melhor assim. E claro que você vai acabar tendo também mais alguns features interessantes aqui no S20 FE em relação ao A52, tá? Por exemplo, você vai ter o carregamento por indução, você vai ter aqui também o carregamento por indução reverso, você vai ter aqui o fone da AKG que acompanha já na caixa do S20 FE, coisa que o A52 não vem sequer com o fone, tá? Ambos não vêm com capinha nenhuma, você precisa comprar a capinha à parte. Eu acho que é um vacilo da Samsung não ter trazido a capinha nesses aparelhos, mas nada que uma pesquisada rápida aí no Mercado Livre, no Shopee ou no AliExpress não resolva. Beleza, Sandro, mas no final das contas o S20 FE é o melhor mesmo, não é isso? É, é isso sim em termos de especificação, sem dúvida nenhuma, tá? Mas em termos de custo-benefício, eu acho que os dois são sim excelentes custo-benefício. Tudo vai depender da grana que você tem disponível para gastar. Se você só tiver aí até uns R$1.900, vem aqui no A52 que você vai estar bem servido, tá? Se você tiver mais uns R$300, R$400 aí para gastar, vem aqui no S20 FE que com certeza nesse aqui não tem errada nenhuma. O fato é o seguinte, ambos vão atender extremamente bem as faixas de preço ao qual eles estão inseridos, tá? Então, se você só tiver grana para o A52, perfeito, ele é um excelente custo-benefício. Se você tiver um pouquinho mais e puder vir aqui no S20 FE, melhor ainda. Mas você também não vai estar na roça se você vier aqui no A52 não, tá? Você também vai ter aqui um excelente aparelho, vai te atender na maioria dos casos, exceto se você quiser jogar. Aí se você quiser jogar tudo que você quiser no gráfico mais alto, não vai ter para onde fugir, vai ter que vir para cá, tá? Se esse não for o seu intuito, for o intuito de usar aí no dia a dia normal para fazer boas fotos e tudo mais, com certeza o A52 vai te atender super bem. E vocês, o que acharam aí dos aparelhos? Qual dos dois vocês gostariam de ter? Comenta aqui embaixo para mim. Se eu curti o vídeo, já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho